Um sonho que morava apenas aqui dentro. Despertou. Casamento já era pauta há muito tempo. E viver de amor já era nossa história. Os nossos pais colocaram no nosso coração o desejo de encontrar um grande amor. Formaram uma família e, sem saber, nos mostraram que era possível viver de algo e por algo que amássemos muito. Já tínhamos a inspiração, encontramos nossa motivação e a força de duas irmãs se multiplicou. E hoje vivemos esse sonho com cada menina-mulher que trabalha no Álvaro. Um belisca. Um sonho que morava apenas aqui dentro, é real. E mora em tantas casas por esse mundo, em tantos celulares por essas avenidas. Obrigada. 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 Obrigada pela honra de te acompanhar todos os dias, até o altar. Obrigada por nos tornar tão próximas. Obrigada por apoiar e acreditar em cada projeto, junto com a gente. Obrigada pelos dias difíceis e pelos dias tão alegres. Esses de borboleta nos tomando, sabe? Obrigada por nos chamar de melhores madrinhas. Obrigada por confiar. Por mais cinco, dez, vinte anos assim. E que todos os dias sejam dias pra casar. O lápis de noiva é nosso, é seu, é de todos que acreditam na força do casamento. Feliz cinco anos.